Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo aí no meu canal do YouTube. Desde já agradeço a cada um de vocês porque está compartilhando não somente esse vídeo, como outros vídeos também em outros meios de comunicação. Eu reconheço isso, deixo meu agradecimento de coração a cada um de vocês mesmo. Se você quiser se cadastrar na corretora a qual eu opero, o link está aqui abaixo. Tem um link de um vídeo explicando passo a passo como se cadastrar nessa corretora. Tem um link também do grupo do Telegram. Temos dois grupos, um grupo lá já passamos de 400 pessoas. E tem outro grupo de sinal que eu sempre, antes de eu colocar, quando eu coloco um sinal no grupo, eu coloco o sinal, depois eu entro. Eu ganhei, foi no USDCAD. Hoje, eu acho que eu ganhei uns 6 ou 7, eu coloquei o valor lá. Ganhei nesse par, coloquei lá os meus resultados nesse grupo free. Ele voltou de novo, ele voltou e eu falei, pessoal, quando ele chegar no determinado ponto de entrada, entra de novo e ele chegou de novo. E eu entrei de novo e coloquei o sinal lá. Então, tenho certeza que daqui para sexta-feira ele vai descer de novo. E quando ele descer, eu salho de novo, com o lucro de novo e coloco os resultados lá no grupo. Tem muita gente sempre me agradecendo demais aí nos privados. Caramba, me agradecendo que está conseguindo uma porcentagem muito boa aí por mês. Não é por dia não, pessoal. É por mês, entendeu? Só que muitas das vezes, as oportunidades são muito grandes durante o dia. Você pode fechar suas operações durante o dia. Se você ver que está bom para você, fecha. Não espera o mês terminar ou a semana terminar. Não, velho. Está bom para você. Não espera eu não. Ah, eu vou sair quando nem eu sair. Não faz isso não. Vai lá e fecha. Sai fora. O importante, pessoal, do mercado é ganhar. Não importa se é dois centavos, dez dólares, cinquenta dólares. Não importa. O importante é ganhar. Eu, o meu pai sempre falava uma coisa para mim e graças a Deus eu coloquei isso na cabeça e funciona de verdade, pessoal. O que vale mais do que dinheiro, velho, é uma amizade, tá? Porque dinheiro acaba, velho. Dinheiro acaba, entendeu? Mas uma amizade, ela pode durar para muito tempo ou talvez para a vida inteira, entendeu? Amizade é muito mais importante do que dinheiro. E tudo que tem nessa terra aqui, tu não vai levar nada. Tu vai morrer um dia, vai descer a serpultura. Teu pai, tua mãe, teu parente, teu amigo, ninguém vai com você, camarada. É você que vai sozinho. E quando você descer a serpultura, a tua riqueza que vai deixar nessa terra, tu não vai levar nada, velho. Nada. Entendeu? Então, dá para... Então, assim, conserva as amizades que você tem, as pessoas que estão ali do teu lado te ajudando, entendeu? Conserva isso, velho. Conserva. Tem um pouquinho de, entendeu? Dei um instantinho aqui, ó. De consciência. Não desperdice amizade, não, porque é muito mais importante do que dinheiro, tá? Então, meu pai me ensinou isso e graças a Deus eu tento fazer o máximo e conservar. Graças a Deus eu tenho muitas amizades saudáveis. Graças a Deus. Então, pessoal, eu tenho o... Está vendo o robôzinho aqui, ó? Eu coloquei uns robôs aí no meu canal aí, muita gente me agradecendo, fez uns testes em conta demos, ainda está fazendo. Igual eu falei, velho, testa dois, três meses, viu que passou no teste, vai para a conta real, tá? Estou tentando o máximo aqui de passar algumas coisas que funcionam. Porque coisa que não funciona, pessoal, na internet está cheia aí, velho. Está cheia de coisa que não presta. E quando, e muitas das vezes, a gente vê muita gente, um passando a perna de um outro aí, é uma bagunça desgramada. E tem muita gente, velho, que é muito doida. Pega teu dinheiro e passa para a mão do cara, para o cara operar, pelo amor de Deus, velho. Faz isso, não. Se tu não conhece o mercado, vai estudar, vai entender como o mercado funciona. Para depois você entrar, se você quer viver no mercado, vai falar, vou bater no meu peito, isso aqui vai pagar minhas contas, vai pagar minhas contas e vou ver. Então, tem que estudar, tem que entender como o negócio funciona, não seja maluco, velho. Nesse canalzinho que eu criei aqui, eu criei para ajudar mais aí o pai de família, mãe de família, porque eu sei que a economia do país não vai nada bem, velho. Então, eu estou tentando ajudar, eu estou tentando, passei os indicadores que eu usava aí, que trouxe resultado para mim. Alguns robôs também aí, que estão aqui no meu canal, que eu usava também, dava resultado. E graças a Deus, eu criei o grupo do Telegram e conheci muita, estou conhecendo muita gente, pessoal, tem muita gente de bom coração, que também quer ajudar. O rapaz aqui que eu coloquei, eu associei eu com ele, com a VPS, ele pagou, a VPS foi 50 dólares, ou 50 reais, ele pagou 25, eu paguei 25. E ele, eu tenho um robô aqui no Shaw SD, coloca aí no VPS e deixa ele rodando. Aí eu coloquei ontem o robô dele, caramba, velho, o robôzinho dele é top demais, moço, é muito top pra caramba, velho. Nunca vi um robô desse. O robôzinho já bateu mais de, já bateu uma grana boa, vai estar aqui do lado, aqui, ó. E o dono desse robô, pessoal, pra você ver, falei, graças a Deus que eu te encontrei aí, velho, porque hoje é difícil achar pessoa igual você aí, que está ajudando os pessoal, mãe de família, pai de família, muita gente está ajudando, hoje é difícil. Então, velho, eu quero também contribuir com esse robô aí, está vendo os resultados dele e tudo. E aí ele falou, eu não quero vender o robô, eu quero ajudar. Coloca lá no teu canal do YouTube lá, então o robô dele, pessoal, vai estar, vai estar aqui abaixo, aqui, ó. Só que esse robô dele, vai estar numa pasta zipada. Essa pasta zipada, vai estar o robô, tá? Vai ter o contato do dono desse robô, que deu esse robô de graça, que esse é amigo meu, deu o robô de graça pra vocês aí. Esse robô funciona no SHAOSD, pessoal, SHAOSD em time de uma hora, times de uma hora, tá? Vai ter o contato, vai ter o contato dele nessa pasta, você pode, depois que você abaixar a pasta, zipar, vai ter o robô, vai ter o contato dele, vai ter a VPS, em qual eu e ele tá operando lá, se você quiser usar a VPS. Essa VPS, você paga aí 50 reais por mês. Você pode dividir pra duas pessoas, é de você pagar, é de você pagar 50 reais, você paga 25 e pode usar aí 2 MetaTrader 4, né? Ou 2 MetaTrader 5, esse robô, pessoal, é para o MetaTrader 4, não é pro MetaTrader 5, MetaTrader 4. Então, aqui do lado, aqui, pessoal, vocês aqui, vai ver aqui o resultado deste robô, de ontem pra hoje, tá? E ele falando, as pessoas que quiser, que quiser entrar em contato comigo, pode estar entrando em contato que eu vou estar ajudando, tá? Então, graças a Deus, pessoal, graças a Deus, que estou encontrando muita gente que tem coisas boas, que quer contribuir pra vocês aí, de graça, tá? Quer contribuir pra vocês aí também, tem uma renda extra. E ele me falou que esse robô, você tem que usar ele em contas centros, não vai usando em contas standard. Ele fez um backtest numa conta pequena, mas foi 20 dólares, numa conta standard. Diz que o robô não quebrou a conta, não quebrou. Aí eu até falei pra ele, olha, eu tenho um capitalzinho aqui, eu vou colocar 100 dólares aí nesse robô e vamos ver se vai quebrar. Ele falou, né, eu tenho certeza que não, mas eu tenho 100 dólares ali, eu vou tirar da minha conta ali, eu vou colocar 100 dólares, tá? E aí eu vou estar colocando os resultados lá no meu grupo de sinais lá, entendeu? Vou colocar lá 100 dólares, vamos ver o que que acontece. Mas, de ontem pra cá, caramba, velho, o robô dele é top pra caramba, pessoal. Sinceramente, eu, né, eu tô aqui, vou colocar 100 dólares lá e vou deixar rodar. Vamos ver o que que acontece. E eu vou estar colocando os resultados lá no meu grupo FII, pessoal. O resultado do robôzinho aí que tá lá no meu canal do YouTube, tá? Então, pessoal, fica sempre atento nesse canalzinho, velho. Que eu puder tentar ajudar aí, eu estarei ajudando. Claro, eu não sou contra ninguém que vende seus cursos. Se você quer comprar curso, pessoal, aí é você que tem que tomar essas decisões. Eu mesmo, eu mesmo não tenho interesse de vender nada. Não tenho. Não opero com dinheiro de ninguém. Muita gente já entrou em contato comigo, proximamente empresário. Já falei pra eles. Mesas também. Já falei pra eles que não tenho interesse. Não tenho interesse. Eu opero com meu dinheiro mesmo, tá? Opero com meu dinheiro. Graças a Deus aí. Eu busco 2, 3% ao mês. Mas sempre eu ganho mais do que isso, pessoal. O mercado financeiro é fantástico. Tá vendo aqui do lado? Tô testando esse robô aí já há umas duas semanas. Pra tentar passar de graça pra você. Só que, velho, esse robôzinho que eu tô falando pra vocês aí do Chau SD do meu amigo. Que o contato dele tá na pasta aqui. Ele é bom demais. Eu peço a vocês, velho, que antes de vocês colocar um dinheiro numa conta real, pro robô operal. Coloca numa conta demo, velho. Pelo menos 3, de 2 a 3 meses. Vê o desempenho do robô. Viu que o robô tá bom? Quer colocar uma grana? Vai lá e coloca. Mas nunca se arrisca no mercado, tá? O mercado é ganho com alto risco. Eu tô disposto. Eu vou colocar 100 dólares no robôzinho lá, do rapaz lá. Se eu perder, perdeu. Entendeu? Ele falou pra mim que, Neuton, é impossível. Porque eu fiz um backtest de 20 dólares e ele não quebrou. Então, e ele tá operando uma conta demo aí, uma VPS. Parece que é uma conta muito pequena. Pequena mesmo. Muito pequena. E o robô já tá batendo. Já bateu 42 dólares de ontem pra hoje. Né? Então, não se arrisca no mercado. Não se arrisca. Eu aqui, pessoal, sempre vou falar a verdade. O mercado é ganho com alto risco. Dá pra ganhar muito dinheiro com o mercado? Dá. Ah, mas não seja ganancioso. Vai devagarzinho, velho. Vai devagarzinho. Entendeu? Não precisa de pegar 40 dólares. Tu pegando 1 dólar, 2 dólares por dia aí, em 20 dias você tem 40 dólares, velho. Entendeu? Você vai viver do mercado mais pra frente. Então, não precisa se aventurar. Entendeu? Não precisa se aventurar. O mercado, ele pode te deixar rico também. Mas ele pode também deixar você muito quebrado. Muito mais do que você tá aí. Tá? Então, não seja essas pessoas aventureiras, velho. Teste em conta demo pelo menos 3 meses. Se você quiser ver o desempenho desse robô que meu amigo passou pra vocês aí, e passou pra mim também, que tá aqui abaixo do vídeo, entra lá no grupo do Telegram, velho. Eu vou colocar numa banquinha de 100 dólares e vou deixar o pau quebrar lá na VPS e vou tá colocando o resultado lá. Se quebrar, ou do jeito que tiver, vou colocar. Resultado do robô. Vou lá e coloco. Tá? Então, pessoal, não pedindo demais, mas se puder, velho, tentar compartilhar esses vídeos em outros meios de comunicação, eu agradeço a cada um de vocês. Apesar que você está fazendo isso, né? Então, já deixo o meu agradecimento. Fica com Deus e fica sempre nesse canalzinho com o olho aberto. Que eu puder tentar ajudar, estarei ajudando. Tá?